Oi, gente, tudo bem? Eu vim fazer um vídeo de resenha comparativa de duas máscaras de cílios, tá? E o motivo pelo qual eu resolvi fazer esse vídeo é porque eu achei o aplicador delas bem parecido. Eu devo dizer que a proposta delas não é a mesma, tá? Mas, pelo aplicador ser parecido, eu resolvi fazer mesmo assim, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, as duas que eu vou fazer a resenha comparativa vai ser a da Mari Maria, tá? Ó, a Tremendos e a Wonder Lash da Bruna Tavares. E eu resolvi realmente fazer porque eu achei o aplicador delas muito parecido e eu achei que o jeito que elas se desempenham nas pálpebras... Na pálpebra, na pálpebra, no... nos cílios. É bem parecido também, então, ó, as duas estão aqui, o tamanho delas é bem parecido, o da Mari é menorzinho um pouquinho, ó, tá? E vamos começar. Eu vou começar, esse lado eu vou fazer Mari e esse lado eu vou fazer Bruna Tavares, tá? Então, eu vou começar pelo lado da Mari e vou mostrar pra vocês o pincel, porque que eu achei parecido antes, ó. Tá vendo? Eles são bem... ambos são bem fininhos, tá vendo, ó? Tá vendo? O da Mari, a proposta é curva e a curva vai alongar e a da Bruna, a proposta é volume, tá? E, enfim... Mas por eles serem fininhos assim que eu resolvi fazer esse vídeo. Então, ó, eu vou começar com a da Mari, como eu falei. Lembrando que a da Mari tá novinha, a da Bruna, já tem um tempo aí que eu tenho, tá? Ó. 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 Olha como que fica com a da Mari. Uma camadinha só, tá? Tô caprichando aqui dentro porque eu tenho a mania de fazer, caprichar fora, no canto externo e largar lá dentro, entendeu? Aí fica esquisito. Ó. Olha que lindo. Ih, já vou fazer aqui embaixo, né? É muito bom o aplicador pequeno pra passar aqui embaixo. Olha, da Mari, como fica lindo os cílios. Tá? Então, ó. E do outro lado, lembrando que a da Mari tá bem molhada, eu enfiei a coisa no meu olho, por isso que eu tô piscando desse jeito, tá? Com o aplicador no meu olho, encostei dentro, sem querer, claro, né? Tá. A da Bruna, então, ó, pequenininho assim também o aplicador. E vamos lá. Lembrando que a da Bruna tem a proposta de volume, a da Mari é de curvar e alongar, tá? Daí você vai falar, mas então por que você fez essa proposta diferente? Aí eu vou te falar, por causa do aplicador. Entendeu? Porque eu achei que valia pra gente ver como eles se desempenham na prática. A minha é da Bruna, por ser mais antiga, tá mais seca que a da Mari, tá? Só pra vocês saberem as diferenças aí. Mas, eu achei muito parecido o desempenho das duas. Tá vendo como eles têm a mesma pegada, eu acho? Pelo menos nos meus cílios, tá, gente? Eu vou fazer embaixo. O da Bruna, pra fazer embaixo, eu acho mais fácil, porque ele é menor, então você tem mais controle. O da Mari é um pouquinho maior, não de coisa, mas aquele, as cerdinhas, elas vêm mais, entendeu? Tem mais comprimento de cerdas, vamos dizer assim. Ó. Uma camada Bruna Tavares, ó. E uma camada Mari Maria, eu acho que eles ficam muito similares, tá? Muito similares mesmo. Vou passar mais uma camada de cada uma, pra gente ver aí. A da Mari, por não ser uma de volume, uma máscara de volume, eu acho que ela dá muito volume, tá? Pra quem é de curva e alongar, eu realmente acho que ela dá bastante, pelo menos nos meus cílios. Passa mais um pouco aqui embaixo. Ó. E a da Mari fica... Assim, eu gosto muito da precisão que eles dão, sabe? Os dois aplicadores. Olha que lindo. Tá vendo? Eu acho que fica muito bonito. E o da Bruna, vamos passar mais uma camada também, tá? Ainda ela tá meio rocabando já, mas ainda tem bastante. Bastante, bastante não ainda tem, né? Pra usar. O que eu quero dizer com achar que elas são parecidas? Vou mostrar. Acho que a da Mari só alonga um pouco mais que a da Bruna, tá? Acho que nem... Até porque ela é de alongar também, né? A da Bruna não, a da Bruna é uma proposta. Até onde eu lembro que eu joguei a caixinha fora? É só de volume mesmo. Então, ó. Vou mostrar pra vocês. Por que que eu acho que o efeito delas é parecido nos meus cílios, tá? Por quê? Tá vendo que eles dão? Que ela dá bastante, bastante volume na raiz. Define bem os pelinhos e dá um pouquinho de volume nos pelos, ó. Nos cílios. Tá vendo? Eu acho que dá pra ver visivelmente, né? Então, eu gosto muito desse efeito. Eu acho que elas dão um efeito praticamente igual, ó. Nos meus cílios. Tá vendo? Não tem uma que eu goste mais, sabe? Eu realmente gostei muito do efeito que elas dão. Acho que é muito parecido. A diferença das cerdas que eu tava falando... Vou pegar as duas, vou tirar as duas aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo? O aplicador da Bruna é menor, né? E vocês podem ver que as cerdas da Bruna... Deixa eu ver se eu consigo segurar. Vem até aqui, ó. Tá vendo? E a da Mari vem até aqui. É o dobro. Em termos de comprimento mesmo, entendeu? No pincel, eu digo. Mas, ó. Mesmo assim, ó. Eu achei que o efeito delas é muito parecido. Você consegue... Você alcança a raiz certinho, ó. Com a da Bruna. Tá vendo? E ele deixa definidinho mesmo. Ele deixa os cílios bem definidinho. Embora com muito volume. Entendeu? O fato de ficar bem definido não diminui o volume. A da Mari, ó. Você deixa ele todo encorpadão. Mas você também consegue pegar bem na raiz. Então, ó. Ele também fica com a raiz bem cheia, entendeu? Olha como eles ficam muito parecidos. O que vai mudar, na verdade, é que o da Mari curva e alonga mais. Então, eu achei basicamente que o da Mari faz o que a Bruna faz e ainda alonga. Eu vou finalizar esse lado aqui com o da Mari. Só pra ficar igual, tá? Pra alongar. Senão vai ficar esquisito. Misturar as duas é perfeito. Ó como ficou. Isso eu não tinha feito ainda. Aliás, eu não tinha feito isso das duas, né? Uma em cada olho. Eu lembrava de como o da Bruna ficava e tinha achado parecido. Ó. Só pra dar uma alongada. Olha isso. Nossa, ficou perfeito as duas. Agora sim, deu um baita volume e alongou. Ó. Olha isso. Gente, ficou lindo. Ficou muito lindo. Eu gostei muito. Eu vou pra fazer igual, né? Vou passar uma camada da Bruna do outro lado. Só pra deixar as duas iguais mesmo. Resumindo. A da Mari deixa os cílios mais encorpados que a da Bruna. As duas fazem um bom trabalho na raiz. A raiz fica igual, tá? Ambas deixam bastante, dá bastante volume na raiz. A da Mari. Define mais e alonga de fato. Os cílios em si, tá? E a da Bruna. Deixa esse efeito mais de postiço, tá vendo? E não alonga tanto. Aí eu passei a da Mari por cima só pra alongar. Pros dois lados ficarem iguais e eu achei... Desculpa, eu achei que ficou igualzinho, ó. Aqui ainda tem um pouco mais de volume na raiz. Porque a da Bruna tava mais caprichada. Aqui eu finalizei com a da Bruna. Mas olha isso. Olha como o efeito delas é muito parecido. Gostei muito de usar as duas juntas. Mais do que uma ou outra, tá? Mas aí depende do que você quer. Por exemplo, se você é uma pessoa que já tem cílios muito longos. E não quer alongar mais. Aí você pode ir na da Bruna. Porque daí a da Bruna vai dar pra você... Vai deixar os seus cílios mais encorpadinhos. A raiz, entendeu? Agora, se você é pessoa que nem eu, que tem cílios pequenos. Você pode ir na da Mari. Que ela também vai deixar os seus cílios com bastante corpo. Só que ela vai alongar. E aí vai te dar a impressão de cílios maiores, ó. Tá vendo? As duas juntas pra mim... Sério, eu tô passada com as duas juntas. Eu não tinha feito. As duas juntas ficou perfeito. Olha isso. Pronto. Agora eu só vou usar as duas juntas, mano. Olha que lindo que ficou. Perfeito, perfeito, perfeito. Pode ver que o lado da Mari tá bem mais longo o cílio, tá vendo? Do que o lado que eu comecei com a da Bruna. Mesmo passando a da Mari depois, ele deu uma alongada. Mas não ficou igual desse lado. Esse lado tá bem mais alongado. De qualquer maneira, eu amei fazer essa resenha comparativa das duas, tá? Eu achei que são máscaras... As duas são máscaras excelentes. Dá pra você fazer uma série de efeitos com ela, claro. Com elas, né? É claro que o que elas prometem, de fato, na minha opinião, elas entregam. E a da Mari entrega um pouquinho mais, porque ela também dá volume. Ela curva. Eu acho a longa e também dá volume, entendeu? E a da Bruna é mais volume, mas eu gosto muito do efeito que ela dá. Esse efeito mais de postiço, sabe? Eu acho que fica muito lindo. Enfim, eu amei fazer resenha comparativa das duas. Eu espero ter ajudado vocês. Não a decidir, talvez, qual é mais indicado. Mas, assim, pra vocês conhecerem o efeito e tal. E se vocês estavam curiosos pra ver também a diferença entre os dois pincéis, o desempenho disso na prática, fica aí o vídeo, então, pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Não deixa de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, me segue lá no Insta. Sou de make-up por lá também, com dois A's, tá bom? E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau. Não deixa de me deixar um comentário carinhoso aqui. Beijo, tchau.